Alexandre XRE300 Esse vídeo para falar um pouco sobre motivação de filmar no dia a dia Vou dar um salve para o Severino do canal Relax Acho que é Relax na moto né? Não lembro exatamente a ordem do nome do canal Mas vocês conhecem Ele anda aí numa Procer Cara, é gente fina Cara, o que me motiva a gravar no dia a dia e não já ter desistido São praticamente três coisinhas Número 1 A interação com o público É, vou falar número 1, 2, 3, mas não necessariamente nessa mesma ordem Ou grava de prioridade Número 1 A interação com o público Você Cria amizades Você ajuda pessoas Pessoas Vem agradecer por você ter detalhado algum assunto Alguma experiência que você teve né Isso é bom demais cara Muito bom Aí tem também Aí tem também o fato de Você Número 2 né Você se auto avaliar Como é que você está pilotando Você está pilotando de forma segura Então você revendo os vídeos Você vê algumas besteiras que você faz E algumas coisas boas que você faz também no trânsito E você pode ir se lapidando Melhorando Seu modo de pilotagem E fora os comentários né Se você fizer alguma besteira Alguém comenta lá As vezes você esquece de dar uma seta E o pessoal fica alertando Aí você vai se Se lapidando E tem também o fato de Número 3 O fato de você Deixar registrado Pra eternidade aí Ou quase eternidade né Eternidade é É achar Que o Youtube é infinito Não é Mas Deixar registrado aí pros seus amigos Pra você mesmo Seus parentes Seus filhos Quem sabe né Seus netos A sua passagem aqui Por esse planeta né O que você andou fazendo Antes de partir E isso é muito legal E isso é muito legal Mandar um salve Um salve pro Sandro da Cava 7 No Rio Grande do Sul Lá em Caxias do Sul Mandar um salve pro Laranja Mecânica Pro Queiroz ES E pro AlienMotos Aqui em Recife Mandar um salve Um salve pro canal Moto Nordeste De Caruaru Olha que massa ali Olha que massa ali Massagem Hehe Esse é o pessoal das bikes né Eles estavam recebendo massagem ali Show de bola meu velho Isso aqui é a organização do evento Cuidar da saúde Por completo E você O que motiva você A gravar no dia a dia Você que é Moto filmador Comenta aí Você assistiu o vídeo lá do Severino Comenta aí também Valeu Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu joinha E compartilhe os vídeos Com os amigos Ajude aí o canal Show de bola meu velho